Boa noite para você. Eu sou o filho de um aluno um tempo passado aqui, entendeu? Eu quando eu nasci, minha mãe fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida porque não era para mim estar aqui, porque nove filhos morreram e eu fiz uma promessa para a Nossa Senhora estar aqui, entendeu? Aí estudei com o pai Luciano aqui, na primeira série, foi isso aí, uns 35 anos já. E minha mãe, aí, ao decorrer do tempo, ela sempre vinha aqui na Igreja de Santos Pedidos que sempre me convidava para estar aqui, para vender para cá. E eu, no mundão por aí, para lá e para cá, passei por tudo que vocês podem imaginar. Passei por bebida, passei por droga, passei por instituição. O mundão daí me proporcionou tudo que vocês podem imaginar. Eu sempre tive carro, sempre tive moto e gastava, sabe? Passei por um mundão, passei por um deserto, sabe? Porque o mundo me proporcionou tudo que vocês podem imaginar, mas sempre me faltava alguma coisa. Sabe, quando você tem tudo, carro, moto e bebida, droga e mulher e um monte de coisa, moto e... E minha mãe sempre me chamou para vir aqui para... Eu tive tudo que vocês podem imaginar. Tive casa, tive apartamento, tive carro, tive caminhão. O padre até abriu o meu caminhão. Comprei um caminhão, pessoal. Fui, já cheguei na Hyundai, comprei o caminhão lá, disse 70 mil. Aí, vim aqui na Igreja de Santos Pedidos, sentei aqui e pedi um caminhão. Deus me deu o caminhão. Aí, falei, comprei o caminhão, mas eu não tenho emprego. Aí, sentei de novo aí. Uma semana, apareceu um serviço para mim, 7, 8 mil reais por milhão, 8 mil reais por mês. Aí, pedi um carro. Parece que é uma coisa, porque eu pedi e Deus me dá. Aí, comprei um carro, caminhão, carro e comprei uma moto. E eu ganhei umas 800 mil reais por mês para se ganhar 8 mil, pessoal. Aí, gastei. Ou então, me deu um limite de 30, 40 mil, cartão sem limite. Me dou em tudo. Meu dinheiro, meu limite. Perdi caminhão, perdi carro, perdi tudo. Acordei, num dia eu tinha tudo. Noso dia eu acordei, sei nada. Mas, falando o que? Na balança? Bebida, droga, boate. Gastava 2, 3 mil na boate numa noite. E vim aqui pedir. Pedir. E é impressionante que tudo que eu pedia era tão rápido que não demorava. Era rápido. E falei, meu dinheiro, num mês eu estava com padrão de vida totalmente diferente do que eu tinha. Só que eu esqueci da principal, a principal que eu nunca deveria ter esquecido, de Deus. Aí, deixei de vir para a igreja, esqueci Deus e perdi tudo, pessoal. Perdi tudo que eu tinha. Eu tinha tudo. Num dia eu acordei sem nada. Sem nada. E não tinha dinheiro para pegar a condição, te juro. Amigo, titio, todo mundo se afastado. Todo mundo... Acordei sem nada. Sem fazer viver agora. Mas, graças a Deus, eu nunca perdi a fé. Aí, enjoelhei, vim aqui e falei para Deus. Deus, hoje eu peço para o Senhor me dar a sua força, a disposição e a salvação, senhora. Aí, vai eu de novo, tentar procurar um serviço. Aí, por Deus, saí do portão para fora, sem pagar aluguel. Perdi casa, perdi apartamento, perdi tudo. Aí, na frente da minha casa, tinha o Senhor precisando do motorista. Paguei a 40 reais por dia. Aí, para você mesmo, tinha nada. Aí, 40 reais por dia. Aí, fui pagando aluguel, pensão. E Deus me abençoando. Falei, Deus, eu não posso pedir mais nada para o Senhor. Tudo que eu repedi para o Senhor hoje, não precisa me dar nada. Só me dar essa outra disposição para mim que vai atrás. E Deus me abençoando. E eu não pedi nada. Deus me abençoando. E Ele sempre usando as pessoas para falar comigo na rua. Ó, Deus, Ele manda te falar que Ele vai te restituir tudo o que você tinha. Eu falei, não, brincadeira. Eu não quero mais nada. Hoje, eu não quero mais nada. Eu só peço que Ele me dê paz, saúde e a disposição para me correr atrás e a salvação. Porque muita gente, às vezes, pede carro, pede um monte de coisa, esquece de pedir o principal, pessoal, a salvação. É verdade. Você entendeu? Aí, o que acontece? Aí, fui trabalhar, aí, ganhando 40, vim correndo para trabalhar no carro, eu não viajava. Aí, trabalhei na lotação, fazia peru de cachoeirinho, trabalhando, trabalhando, trabalhando. De repente, eu não andava embora. Eu falei, Deus, entendeu? Aí, usou uma irmã para falar comigo, ó, Deus, ele fala que ele vai te dar um carro zero, uma chave no carro zero na sua boca. Eu falei, um carro zero, mas eu estou devendo me dar os 100 mil. Cartão de crédito. Eu não tenho nem condições de comprar nenhum tênis. Aí, falei, nem é possível. Aí, vai eu na agência comprar o carro. Meu nome limpo, não devia mais nada. Consegui comprar um carro hoje porque o carro está aí na porta. Tem uma moto melhor, entendeu? E o que acontece, pessoal? Não deixa de confiar em Deus. e eu não sou merecedor de nada que diz, ele me deu tudo. Mas, de repente, ele estava me devolvendo tudo de novo que eu tinha, entendeu? Então, nunca perdoe a fé, pessoal. A fé em Deus, a gente pode ter tudo, mas a gente não pode perder a fé. Porque eu perdi tudo, casa, tudo, tudo, eu perdi tudo. E, eu nunca perdi a fé, mas eu deixei de vir para a igreja, contemplar e conferir a Deus. Mas Deus é tão misericórdia com nós, que a gente não mereceu, mas ele é tão misericórdia porque ele me deu aquilo de volta. E ainda ele fala para mim, falam para mim, ele vai te dar tudo, ele vai te soltar de uma tal maneira que você não tem noção. só que o meu testemunho é tão forte, pessoal, é tão forte, é tão grande, que eu estou resumindo em poucas palavras. Aí eu vou dar meu testemunho e ainda eu tenho certeza que todos vocês vão vir. Entendeu? E eu agradeço e não deixe de confiar em Deus, não deixe. Amém.